Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Quanto aos nossos pedidos de providência também, né gente? Eu tenho essa demanda aí de moradores antigos ali da Camatona. É o segundo que a gente tenta colocar ali, que o pessoal reclama daquele bom espaço realmente das crianças que saem da escola de Vino. Saem apertados naquela calçadinha ali e se analisarem que realmente a Avenida Camatona é um ponto de entrada na cidade. Um ponto não principal, mas um dos pontos principais de entrada e saída na cidade. E merece sim o nosso olhar mais detalhado. Ela deveria sim ser dividida em calçadas iguais. Tem o pessoal do lado, ele está saindo fazendo aparelho, o pessoal do lado da direita ali tem muito mais prevalência de calçadas do que o pessoal do lado esquerdo. Então não seria muito, muito difícil que a prefeitura recolocasse aquela avenida no meio ali como é. Realmente o pedido dessas pessoas, né? Enquanto a estrada ali no sítio dos Ferreiras, também é uma demanda de amigos, que eu tenho ali de produtores rurais, aonde, e passei por lá para conferir o pedido, né? Realmente tem lugares ali que não passam dois carros, né? Passam um carro, outro tem que se enfiar no meio do aguapé ali na Guanaju, um para o outro poder passar. Os galhos estão tomando conta. E a reclamação, a gente sabe que as pessoas, que vocês todos recebem mensagens pelo telefone, essa pessoa me falou assim, até com uma certa propriedade, o que ela falou. Poxa, Marcos, eu vi a roçadeira, essa grauca que tem o braço ali, na frente da brigada e roçando ruas do perigo urbano. Não que não seja necessário. Claro que é necessário. Mas precisamos também voltar o nosso olhar, vereadora Meloni, que a senhora é uma produtora rural, precisamos voltar o nosso olhar, sim, para as questões das ruas. A senhora é uma parte? Uma parte, vereadora. Esse problema da estrada lá com o sítio dos Ferreiras, já aconteceu isso o ano passado. E os carros realmente não conseguiam passar, os galhos se encostavam nos outros. Então, era a reclamação bem forte até, tentaram arrumar, mas eu acho que o motor de novo cresce, né? E eu acho que isso tem que dar uma olhada novamente. Exatamente. Podendo cascar a roda de caminhão, agregando leitos e tudo mais. Uma parte do lado, diz o outro. Para contribuir, na camélia também está acontecendo, e essa moçadeira se passar uma vez por ano de jeito. Não precisa mais que até os galhos crescerem e começar a fechar a estrada de novo demora. Então, é uma coisa simples e fácil de resolver. Então, é uma coisa simples e fácil de resolver.